Na mais recente moda que envolve polémicas em torno de escritores do século XIX, desta feita é a transladação dos restos mortais de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional. A transladação foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, a 15 de janeiro de 2021. Entretanto, alguns descendentes do escritor que fumava pensativos cigarros decidiram opor-se e um grupo de cidadãos liderado pelo antigo presidente da junta de freguesia de Santa Cruz do Douro, onde está sepultado, subscreve a oposição. E não vamos nos desviar do principal. O principal é, acima de tudo, em primeiro lugar, respeitar a memória da fundadora da Fundação Eça de Queiroz, Dona Maria da Graça, que era bisneta por afinidade do Eça de Queiroz. A senhora, como é sabido, como é público, o Eça de Queiroz esteve sepultado em Lisboa há 90 anos, a senhora fez tudo que estava ao seu alcance com muitas dificuldades na altura, à época, conseguiu que Eça viesse para Santa Cruz do Douro. Mas tanto o atual presidente da autarquia de Baião como o presidente da freguesia de Santa Cruz do Douro entendem que a oposição faz-se mais por motivos políticos do antigo presidente da junta, porque entendem que a fundação Eça de Queiroz é já um simbolo eficaz da naturalidade do romancista e da marca que Baião deixou no autor de A Cidade e as Serras. Eu penso que com alguma tristeza também. Parece-me que há ali, naturalmente, mais localizado em Santa Cruz do Douro, uma sensibilidade que penso que também já foi maior do que a que é agora. Parece-me que os baionenses o que gostariam mais é que isto não estivesse a acontecer como está a acontecer, mas estando a acontecer, que haja aqui um desfecho que honre Baião, que honre a imagem do Eça de Queiroz, a fundação Eça de Queiroz e, portanto, acho que não estão tão focados também se há transladação ou o que é que isso representa. Estão mais focados é que realmente as honras de panteão ocorram o mais rapidamente possível, porque é uma honra para todos nós. Os turistas e as pessoas que nos visitam para procurar essa, são mais a fundação Eça de Queiroz, é lá que está o espólio, é lá que está a fundação e a maioria dos turistas, com mais frequência, com maior frequência, é sempre a Casa de Tormes. Mas tem conhecimento de haver ou não um número considerável de turistas que fazem questão de se deslocar ao cemitério? Para sermos sinceros, eu raramente vejo, mas muito raramente vejo alguns turistas a visitar a sepultura do Eça de Queiroz. Para o presidente da fundação Eça de Queiroz, Trineto, do autor de Os Maias, a providência cautelar, entreposta por familiares no Supremo Tribunal Administrativo para impedir a transladação, surge-lhe com espanto e lamenta que a homenagem tenha de sofrer tais percalços. A questão do Panteão está no nosso dever, ou na nossa possibilidade, enquanto país, representados naturalmente pela Assembleia da República, que votou por unanimidade, de homenagearmos a Eça de Queiroz e de termos mais um momento de grande homenagem e de reconhecimento pela vida e obra. É tão simples como isto. Obviamente, a posteridade não é garantida pelo Panteão. Obviamente, a posteridade foi garantida pelo próprio Eça de Queiroz. E é garantia hoje em dia pelos milhares de eleitores que tem, pelo ensino, pela fortuna crítica. Eça de Queiroz falava da surreal Tormes quando se referia à terra da casa de família, onde é agora a fundação. Do surrealismo a que estão sujeitas às suas ossadas, o Supremo Tribunal Administrativo deverá pronunciar-se para asmene.